Tem sete processos, fator 8.500, 26.02.2016, 62. Recremento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Irassema, transmissora de energia S.A., com vistas à suspensão de cobrança pelo ONS de parcela variável por atraso. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 17 de março de 2008, a Irassema, transmissora de energia S.A., celebrou o contrato de concessão 02-2008, tendo como objeto a linha de transmissão em 500 KV, circuito simples, com extensão aproximada de 400 km, com origem na suspensão de São João do Piauí, no estado de Piauí, e termo na suspensão de Milagres, no estado de Ceará. O contrato estabeleceu o prazo de 21 meses, contado de sua assinatura, para a disponibilização da instalação de transmissão para a operação comercial. Prazo que afindou em 17 de dezembro de 2009, mas o início da operação comercial ocorreu apenas em 1º de fevereiro de 2011. No período 16 de março a 5 de maio de 2011, a Superintendência de Fiscalização, a S.A.F.E., realizou fiscalização por monitoramento do reflito de empreendimento, com o intuito de verificar o cumprimento do cronograma de execução das obras concedidas à Irassema, por meio do contrato de concessão 02-2008, de 17 de março de 2008. Foram registradas duas constatações e duas não conformidades, conforme o termo de notificação 050-2011, sendo a não conformidade N1 relativa ao não atendimento do prazo de entrada à operação comercial, em 17 de dezembro de 2009, fixado na primeira subcláusula ou da cláusula segunda do contrato de concessão. Em 24 de outubro de 2011, de modo a subsidiar a sua decisão, a S.A.F.E. solicitou a manifestação do INS, que emitiu o parecer quanto aos impactos no sistema interligado nacional, decorrente do atraso na entrada à operação das obras objeto do contrato de concessão 02. Em 27 de junho de 2012, após análise dos argumentos apresentados pela Irassema e dos impactos identificados pelo INS, a S.A.F.E. emitiu a autoinflação, o 107, de 2012, pelo qual foi imputada a multa no valor de R$ 10.391,80, em razão da comprovação da não conformidade N1. Em 25 de setembro de 2012, a Irassema efetou o pagamento da multa, imposta pela autoinflação 107, de 2012, tendo o processo de administrativo punitivo se encerrado em 23 de outubro de 2012. No meio de fevereiro de 2016, a apuração mensal de serviços e encargos efetuada pelo INS indicou descontos relacionados à parcela variável por atraso, PVA, na entrada em operação comercial do refeio de empreendimento, com montante de cerca de R$ 1.980.249,14. Em 25 de abril de 2016, por internet da carta sem número, a Irassema apresentou requerimento administrativo solicitando a suspensão dos descontos da PVA indicado pelo INS. Em 12 de maio de 2016, por meio do despacho de 1.400 e 1.242, o Diretor-Geral declarou-se incompetente para decidir sobre o pleito de efeito suspensivo por não se encontrar caracterizada a hipótese de competência prevista no artigo 47 do parágrafo 1º da Resolução Novativa 273. Em 20 de maio de 2016, a Superintendência de Regulação de Transmissão, SRT, consultou a Procuradoria, junto à ANEL, sobre a possibilidade de prescrição do prazo para cobrança de desconto da parcela variável por atraso. Em 23 de maio de 2016, mediante sorteio, o processo foi distribuído. Em 27 de maio de 2016, minha assessoria solicitou à SFE manifestações sobre o assunto e, em resposta, a SFE indicou a Superintendência de Concessões e Permissões e Autorizações, a SET, para o análise do pleito, que foi feita em 8 de junho de 2016. Em 30 de maio de 2016, a resposta da demanda da SFT, a Procuradoria Federal emitiu o parecer 294-2016. Em 28 de junho de 2016, a Procuradoria Federal comunicou que a ANEL foi citada a apresentar a contestação nos autos da ação sobre o rito ordinário, cujo número é o 025-82686.2016.4.01, 3.400, ajuizado do Distrito Federal, pela Irassema, objetivando que a ANEL e a ONS se abstinham de aplicar qualquer desconto pela prazo na entrada e a operação das instalações da altura até a decisão final e recorrível do presente requerimento administrativo. Em 4 de agosto de 2016, a SET informou que procedeu a sua análise, conforme a nota técnica 276. E em 22 de agosto de 2016, a minha assessoria solicitou a superintendência e a regulação do serviço de transmissão da SET e manifestação sobre o assunto. Em 6 de setembro de 2016, em resposta a essa solicitação, a SET informou que emitiu a nota técnica 040. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria analisou, como já destacou o relator, esse caso por meio do parecer 294.2016. Então, trata-se de um requerimento administrativo que visa a suspensão da cobrança pelo ONS de parcela variável por atraso. Inicialmente, a Procuradoria reitera o seu posicionamento no sentido de que o desconto da parcela variável não possui natureza jurídica penalidade, constituindo um incentivo regulatório na busca de maior eficiência na prestação de serviços pelos concessionários do serviço de transmissão. Com relação ao prazo prescricional para a efetivação de descontos na RAP, a PF considera que se aplica o prazo geral de prescrição previsto no artigo 205 do Código Civil. Inclusive, houve uma farta citação de precedentes do STJ no nosso parecer. E esse prazo de 10 anos deve ser contado a partir da entrada em operação no comercial do empreendimento, que é o momento que pode ser exercida essa prevenção, já que é a partir desse momento que a concessionária passa a oferir receita. Então, nesse sentido, a PF adere à manifestação da área técnica e opina pelo indeferimento do requerimento administrativo. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar. Depois pela Irassema, para que não sejam realizados descontos da RAP, do empreendimento em tela, relacionado à parcela variável por atraso, referente ao método 2016, sobre a legação de que as razões dos atrasos não poderiam ser imputadas com a concessionária, pois são de exclusiva responsabilidade do órgão ambiental. Ou, alternativamente, que a NEO determine ao NS que ele não proceda aos referidos descontos, por se tratarem de valores cuja cobrança, segundo a requerente, prescreveram ou que decaíram sua exigência, uma vez que ocorreram há mais de 5 anos do evento, conforme estabelecido pela legislação. A análise das alegações do cabimento ou não do desconto da PVA, compreende, portanto, as disposições do edital de leilão 04 de 2007, em que a Irassema se sagrou vencedor do reflito de empreendimento, do contrato e concessão de transmissão 02 de 2008, da regulamentação técnica aplicável relativa à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade da instalação integrante da rede básica, do processo administrativo punitivo e da oportunidade jurídica levantada pelo insurgente de prescrição ou decadência da cobrança do desconto da parcela variável por atraso apurado pelo NS. Sobre o atraso na operação de empreendimento, a SC3 esclarece em sua nota técnica que o prazo de 21 meses para implantação das obras pertinentes ao contrato de concessão 02 foi estabelecido em consonância com a data de necessidade apontada à época pelo planejamento setorial. Ressalta ainda que tal prazo considerou o histórico dos leilões anteriores, para os quais os prazos para o licenciamento de construção estavam sendo cumpridos, e em vários casos antecipados em relação à data contratual. E nesse particular destaca a SCT, que foi a própria Irassema que previu, por exemplo, o prazo de 8 meses para a obtenção da licença de instalação, anexo 4 do contrato de concessão 02. Prazo esse considerado desequível, a época tendo em conta a média dos prazos obtidos em processos de licenciamento semelhante. A SCT pondera ainda que tais prazos não podem ser configurados com base apenas na ótica do requerente, enquanto se reconheça que os órgãos ambientais possuem prazos próprios que norteiam o andamento dos processos de licenciamento. Todavia, tais prazos não se subordinam a prazos exógenos estabelecidos pela parte interessada no processo. Portanto, resta ao órgão ambiental a obrigação de cumprir os prazos legais aos quais está sujeito, que podem diferir substancialmente dos prazos médios obtidos no histórico desse processo. A SCT ressalta, portanto, que tal circunstância se enquadra no rol de riscos próprios da concessionária que deve assumir e precificar as contingências que impactam na prestação de serviços, em especial a prevista na décima subcáusula da cláusula 4 do contrato de concessão 02, que deixa clara a responsabilidade exclusiva e integral da transmissora sobre a gestão do licenciamento ambiental, ou seja, se trata-se de risco ordinário do negócio. Também esclarece que compete ao proponente no leilão a avaliação prévia dos aspectos técnicos e socioambientais de forma a evitar ou minimizar que restrições de natureza ambiental sejam identificadas tardiamente, impondo custos não identificados ao projeto, em forma que, devido à sua importância para o negócio, esse ponto é ressaltado na citação, quando é exigido dos proponentes o conhecimento das condições do local. Afirma ainda que, conforme estabelecido no contratamento, na primeira e terceira subcáusula da cláusula segunda, com relação ao objeto, os custos decorrentes da avaliação incorreta, imprecisa ou não identificada por desconhecimento são considerados riscos ordinários do negócio e não podem ser utilizados como motivação para que sejam alterados os termos essenciais do contrato de concessão. Importa mencionar que a quinta e sexta subcáusula da cláusula quinta, prerrogativa da premissora do contrato de concessão 02, tratam de atrasos relacionados às questões ambientais e embargos administrativos ou judiciais. No entanto, depreende-se claramente do texto que essa previsão se refere apenas à revisão do cronograma de implantação da obra, cujos efeitos já foram considerados um processo administrativo punitivo instaurado pela SFE e já encerrado, não exigindo alterações nas demais obrigações da concessionária. Por fim, a SCT considera que não foram apresentados elementos suficientes para fundamentar o cancelamento da aplicação da parcela variar por atraso na entrada de operação comercial do contrato de concessão 02, pois não ficou demonstrada a ocorrência de eventos extraordinários ou imprevisíveis, no caso aí risco ordinário do negócio, não imputáveis a concessionárias que não foram precificadas ou que deveriam ter sido precificadas e que de alguma forma pudesse justificar uma alteração nos termos iniciais do contrato ou descumprimento das obrigações da concessionária. Com relação à resolução 729, que sucedeu a 270, 2007, processo punitivo, sob atraso na operação dos empreendimentos de transmissão, a SRT esclarece em sua nota técnica que, de acordo com o artigo 4 da resolução 270, são considerados como indisponibilidade para efeito de desconto de receio da transmissora ou de ligamento programado, os outros ligamentos e os atrasos na entrada de operação, esclarecendo aqui os artigos 6º e 11º da resolução 270, estabelece o período e os critérios a serem utilizados para cálculo do valor do desconto, que não se confunde com a aplicação das penalidades previstas na resolução normativa 63. Diante disso, a aplicação de desconto associada à disponibilidade por atraso na entrada e operação de uma nova função de transmissão ocorre quando a responsabilidade pelo atraso é imputável à própria transmissora, tomando como referência a receita anual permitida RAP relativa aos primeiros 90 dias de operação comercial para efeito de apuração do valor de desconto, não podendo ultrapassar o limite de 12,5% da RAP. Esse limite foi estabelecido na 270, uma vez que constava na 7ª subcláusula da cláusula 6ª, receita do serviço de transmissão e dos contratos de concessão, celebrado antes da publicação desse regulamento. A metodologia descrita no artigo 6º da resolução 270, estabelece ainda que, caso não tenha ocorrido o início da prestação de serviços para o qual foram contratados, na data prevista, as concessionárias não receberão a receita completa a partir da entrada em operação da nova função de transmissão. Trata-se de um compromisso assumido pelas concessionárias em contrato de concessão, celebrado com o poder concedente, ou fixado em resolução autorizativa da ANEL. Assim, o desconto por atraso em entrada em operação dona-se um recurso relevante para que as concessionárias sejam estimuladas a evitar atrasos nas obras sob sua responsabilidade. No caso em tela, a SFA apurou, no âmbito do processo administrativo punitivo, número 4851347-21126, que não merece improsperar as alegações da requerente de que os atrasos do licenciamento ambiental foram de exclusiva responsabilidade do órgão ambiental, uma vez que foi constatado que, do prazo decorrido pela emissão da licença de instalação, no caso, as 612 dias, mesmo descontando-se o prazo previsto contrato ao aumento de 245 dias e o prazo excedente atribuível àquele órgão, no caso, 238 dias, ainda restariam 129 dias de atraso sob a responsabilidade da Irassema, fato este que não foi contestado em nenhum momento. Portanto, ainda que fosse descontado o alegado atraso do licenciamento ambiental, caracterizado como excedente, aquele previsto para a obtenção da licença ambiental da instalação, sob a responsabilidade integral do órgão ambiental, ainda assim, a Irassema seria responsável pelo atraso superior a 90 dias, que é o limite superior para efeito da aplicação do cálculo de desconto da PVA pelo INS. Diante disso, a SRT considera que, tendo o anel apurado os fatos que motivaram o atraso, e comprovada também a responsabilidade da concessionária pelo atraso na entrada na operação comercial da exora otorgada, não há como afastar a aplicação do regulamento estabelecido no artigo 11 da Resolução de 170. E com relação à hipótese de prescrição da cobrança, a SRT esclarece que o artigo 13º da Resolução de 170 estabelece que a apuração da PVA deve ocorrer até o 15º dia útil do mês subsequente e a ocorrência dos respectivos eventos, sendo os correspondentes descontos realizados a partir do mês seguinte. E, de acordo com o inciso 4 do artigo 11º e parágrafo 1º e do artigo 13º da Resolução de 170, os descontos no pagamento, base de trimissora em função da disponibilidade da função de transmissão no caso de ligamento programado ou de ligamento ou atraso da entrada da operação, deve ocorrer no mês seguinte à apuração do evento, ressaltando que, no caso de atraso, o desconto ocorre apenas após a entrada da operação. E, no presente caso, constata-se que a ONS não executou o desconto da parcela variável por atraso da entrada da operação no momento estabelecido no parágrafo 1º do artigo 13º da Resolução de 170. A aplicação do referido dispositivo ocorreu apenas no mês de fevereiro de 2016, ou seja, cerca de 5 anos após o evento. Com base nessas circunstâncias, a iracema requer que o desconto em questão não seja efetuado em função de haver prescrito o prazo para a cobrança da PVA na entrada da operação do empreendimento nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.823, de 23 de novembro de 1999. Adicionalmente, a concessionária argumentou que, mesmo não se tratando de penalidade em se disser sobre a cobrança da PVA, a entrada da operação no prazo quinquenal de prescrição nos termos do artigo 206 do parágrafo 5º do inciso 1º do Código Civil. A dúzia tremissora é que a cobrança da PVA na entrada em operação decorre da celebração de contrato de concessão, o 02, motivada por descumprimento pela concessionária de obrigações contratuais sobre as quais incidei a legislação civil contratual. Ainda de acordo com a concessionária, os descontos da parcela variável por atraso na entrada em operação referem-se aos descontos líquidos, certos devido ao oriundo do contrato celebrado entre a União e a Iracema. Com base em tais premissas, a Iracema argumenta que deveria ser observado pela ANEL o artigo 54 da Lei de Processo Administrativo Federal. Assim, propõe à transmissora que a ANEL, ao verificar os atrasos na entrada em operação do empreendimento, teria o prazo de 5 anos para impor a aplicação da parcela variável por atraso, como não o fez, efeitos favoráveis à concessionária foram consumados, pagou-se integralmente a receita anual permitida e, ultrapassado o prazo de 5 anos, cessaria o direito da agência de cobrar retroativamente o disposto da resolução 270. A Procuradoria Federal, por meio de parecer de 1994, 2016, analisou a possibilidade de eventual prescrição do prazo para aplicação da ANELS da PVA, das funções de transmissão do Irassema, constante do contrato de concessionário 2, e concluiu-se descabida a pretensão do requerente da prescrição no ato como segue. Nós fizemos também a apresentação do Procurador, contanto, na visão da Procuradoria, não prescreve. Então, nós vamos direto ao item, parágrafo, item 45. Diante disso, não há que se falar em prescrição do prazo de 5 anos, conforme alegado pela Irassema, uma vez que o referido prazo estaria relacionado a sanções punitivas, o que não é o caso do desconto da RAP, da concessionária, uma vez que nesse desconto não se trata de penalidade, mas sim elemento de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou seja, é um mecanismo regulatório de incentivo à busca de maior eficiência pelos concessionários de transmissão, com previsões expressas no artigo 14 da Lei de 9.427-96. No que concerne à conduta do INS, no caso em tela, a PRA não tem encerrado a prescrição do prazo de decadência do direito de descontar a parcela variável e identificou-se descumprimento no estabelecido no parágrafo 1º do artigo 13º da Resolução de 70, no qual se estabelece o prazo até o 15º dia útil do mês subsequente ao encerramento do evento de disponibilidade para que seja apurada a parcela variável. Quanto ao suposto caso de preclusão administrativa, a Procuradoria Federal, por meio de parecer 294 de 2016, 16 de junho de 2016, concluiu que não existe norma expressa jurídica administrativa que indique previsão de prazo prescricional para que se faça incidir a pretensão de desconto da parcela variável. Portanto, de acordo com esse parecer, a Procuradoria Federal, o prazo prescricional para o desconto da parcela variável é de 10 anos contados da entrada da operação comercial do empreendimento concedido conforme estabelece o artigo 205 do Código Civil. Dentro do exposto, considerando que com os processos 48.526.02.2016, 16.62, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Irassema Transmissora de Energia S.A. para a não realização dos descontos de PVA indicados pelo ONS, manter os descontos contidos na apuração mensal de serviços de encargos realizados pelo ONS referendo ao meio de fevereiro de 2016 relacionados à parcela variável por atraso do PVA na entrada da operação comercial do empreendimento objeto do contrato de concessão 0.02.2008 e determinar a superintelizcalização do serviço de eletricidade S.A. que efetue ação de fiscalização no operador nacional do sistema com o objetivo de verificar e apurar o cumprimento da aplicação de descontos relacionados à parcela variável por atraso do PVA na entrada de uma operação comercial de empreendimento de transmissão conforme disposições de resolução normativa 729.0.2016 é o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretoria decidiu então por conhecer e no mérito negar aprovimento ao requerimento administrativo com o pedido de medida cautelar que é posto pela Irassema transmissora de energia S.A. para não realização dos descontos de PVA indicados pelo NS também manter o desconto contido os descontos contidos na apuração mensal dos serviços e encargos realizados pelo NS referente ao mês de fevereiro de 2016 relacionados a parcela variável por atraso da entrada em operação comercial do empreendimento objeto contrato de concessão 2 de 2008 e por determinar a S.F.E. que efetue a ação de fiscalização junto ao NS com o objetivo de verificar e apurar o cumprimento da aplicação do desconto relacionado a parcela variável por atraso de entrada em operação comercial de empreendimento de transmissão conforme disposições da resolução normativa 729-2016 Bem, esse era o último item então da pauta portanto declaro encerrada essa 34ª reunião por coordenada da diretoria uma boa tarde a todos de entrada para o número de entrada ligue a lifecycle e o Obrigado.